Olha, em tempos de crise e desemprego, quem busca uma recolocação no mercado de trabalho está abrindo mão de algumas exigências que eram feitas antes. Uma delas é o salário. Tem muita gente que, para conseguir uma vaga, aceita ganhar menos do que no emprego anterior. A caminhada na busca por uma oportunidade de trabalho é realidade vivida por muitos brasileiros ultimamente. O índice de desemprego no país se aproxima dos 20%. Está grande. A minha firma dispensou 5 mil pessoas na usina. Muito difícil. Ano passado realmente foi triste. Esperamos que esse ano melhore. Como forma de vencer as barreiras da falta de oportunidades, quase 70% dos desempregados estão dispostos a ganhar menos em relação ao último trabalho. A pesquisa do SPC Brasil e da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas aponta que, dentre os principais motivos para isso, estão as máximas de que o importante é conseguir pagar as contas ou simplesmente voltar ao mercado de trabalho. Rosimeire faz parte dessa estatística. Todos os dias ela distribui currículos pelas empresas, sonhando em ser chamada para preencher qualquer vaga. Eu estou pedindo para Deus para me arrumar, preparar um serviço para mim. É o que aparecer. E você aceitaria ganhar menos do que você ganhou no último trabalho? Com certeza, se fosse um salário mínimo. Para mim estava de bom tamanho. É importante eu estar trabalhando. Esta especialista em recursos humanos apoia a decisão de Rosimeire de aceitar ganhar menos. A economia continua girando, continua acontecendo. As pessoas ganham dinheiro, principalmente não esvaziam as suas reservas. É importante que ele diga, inclusive ao seu empregador, que ele está entrando com um salário menor, porque ele acredita naquela empresa e que ele aposta no seu crescimento ou no crescimento de ambos, empresa e profissional. E tem mais. Com um pouquinho de esforço, é possível fazer da pequena oportunidade uma grande vantagem. Desse modo, elas voltam ao mercado de trabalho, voltam a ter uma renda e fazendo uma nova carreira. Elas podem novamente investir nas suas carreiras e no seu trabalho e criar expectativas de voltar a ganhar o que ganhava anteriormente.